O que é isso que eu ia dizer, este GolBest é uma personagem de outro Final Fantasy, certo? Ok, ok, por acaso é um dos que ainda tenho que jogar, este Final Fantasy 4. Não é também, desculpe eu aceito o erro, porque eu aqui perguntei isto, mas não me souberam responder. Sabem qual é o Final Fantasy Origins, aquele tipo Dark Souls ou Strangers of Paradise? Ok, mas não é o mesmo gajo então. Aparecia-me um bocado... Aquele que aparecia no Omega, não era? Ok, eu não sei quem é o terceiro. Fiz disso? Ok. Um tem uma armadura muito abrigado. Eu não quis jogar os Final Fantasy que me falta. É que eu já joguei ao 1, ao 2, ao 4 e ao 5, mas nunca acabei. Só joguei um bocadinho. Ainda não, eu nunca joguei ao 6. Não, não, eu quero jogar, mas tipo, também ainda, olha, por exemplo, tem outra questão que se calhar me podias ajudar a resolver. Eu estou indeciso se vou jogar primeiro o 3 ou primeiro o 6. Ok. Porque, se eu bem me lembro, no 1 e no 2 as personagens tinham quase fixas, não é? Tipo, no 3 é quando deixam de ter, ou não? Podes meter o que quiseres na personagem, não é? É isso. Ok. 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 Seis a vez vai ficar de rosto, vai ficar assim. Ok. 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 Ok, faz tudo. 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 Ok. Ok, faz tudo. Ok. Ok, faz tudo. Ok, faz tudo. Ok. 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 Eu não estou a nível uma venta com este, por que não posso? Eu tenho culinária na 90, mas nunca usei para nada. Basicamente, não, mas para isso tenho... Para isso até tenho o Goldsmith, o Goldsmith eu sei fazer craft. Quase de adicamento. Fim 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 de adicamento. Amém. Amém. Bu. Tá bom, tá certo. Toda a gente puşkeri isso. Amém. 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 A vontade de... Também nunca fiz, mas tenho amigos. Até gostam. Por causa dessas cenas, até digo que sempre mais vale evitar isso. Cada um faz ao seu ritmo. Aliás, o máximo que eu fiz, por exemplo, que eu e o Kanon fazíamos, era tipo... Parávamos nas dungeons. E depois fazíamos a dungeon. Todos juntos. E depois tipo, cada um ia ao seu ritmo e parávamos na próxima dungeon. Prova quem é o maior. O maior da atual dungeon. É mesmo isso. Um. Vamos lá! Feijar de novo. Um... Vamos lá! Amém. 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 É verdade. Amém. 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 Não sei também. Aliás, é tipo... Até não... Ok, ok. Eita, eu não... Eu nunca joguei com ninguém aqui da rede, a não ser com o Neko. Então, tipo... Acho que ainda, pelo menos... Assim, mas... Sei lá, mas... Fazer certos conteúdos... Outros extremes, ou assim, já é tipo... Já dá para ter uma boa indicação... Como é que as pessoas jogam, acho eu. Mas, eu acho... Acho que da minha parte, acho que é... É cedo... Para estar a dizer... O que é que... O que é que... O que é que... É isso... Pronto, é estas coisas que eu tenho que falar com ele também... Há partes... Acho que é depois do primeiro AOE... E antes do primeiro Gael... Tipo... Ele dá AOE... E dá um bleed effect... Eu aí... Eu literalmente só uso uma Lily... E... E... Depois não curo mais... E o que eu já percebi... O que costuma acontecer é... É... Se a gente... Se eu só der uma Lily... O pessoal tipo... Fica para aí a 80% de HP... Tipo... Não fica full... Mas fica para aí a 80%... Só que na minha cabeça... Eu já estou um bocado... Se estão a 80%... Eu não vou tipo... Parar de dar casts de glares... Para tipo... Para dar um médico... Ou assim... Para curar aqueles... 20% ou 10%... É logo... É antes do primeiro Gael... Antes do primeiro Gael... Logo... Logo... Não é? Não é? Não é? Não é? Mas sim, sim, o ponto que eu ia fazer é que eu já estou naquela situação de não vale a pena estar a curar, não vale a pena estar a curar aqui por causa de 10, tipo 15% de vida a toda a gente, estás a ver? Só que o que acontece às vezes é que se eu não curar nessa parte, tipo se alguém levar com uma ceninha do gay, ele morre, em vez de ficar tipo a soro, entendeu? Só que já estou um bocado nessa do tipo, é pá, se a gente morrer ali, morremos ali e damos wipe. Não sei, se calhar sou eu que estou a ser exigente, mas já estou naquela do mais vale a pena não curar, poupar os erros para quando fazem faltas e tipo... Não, não, é só ali naquela parte. Mas é isso, é isso, não morres a não ser que leves com uma habilidade que todo dia, aí é que morres. Tipo, da maneira que eu cura é assim, é tipo... Se não vás com a dada, estás bem. É logo. Tipo, até Dancuado, Às vezes. Tipo de odiú. Tipo, depois. Tipo. Tipo Tipo, Não, não, está certo. Já já, este é o message invelte, mas não sei muito. Ok. Já chega por hoje. Obrigado por assistir. Bye bye. Seu lobo. E aí 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 Obrigado.